Fala aí galera, beleza? Aqui é o dia de ter começando agora mais um vídeo aqui no canal E oi galera, eu queria ver, lembrar com vocês aqui, daqui a pouco eu vou passar pro gravador de tela Aqui também tem o Fernandinho que tá aqui com a prova também E galera, se vocês não viram uma voz no começo do vídeo, eu vou botar pra vocês verem agora Eu vou botar pra vocês verem, calma aí Calma aí, vai lá ver, galera E galera, vocês viram aí o começo do vídeo mais ou menos assim, um pedacinho assim Eu vou tentar aqui no vídeo mesmo, mas eu sei que eu vou conseguir, porque esse aqui é o editor de vídeo que eu consegui E galera, eu só queria ver com vocês E aí galera, beleza? Aqui é o Fernandinho, o mascote do canal Viu galera, o Fernandinho Gente, em todo meu vídeo, vocês sabem que não é pecado mostrar o tempo Ih, o Fernandinho vai voar Não, Fernandinho, meu dedinho Calma, 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 calma Calma Gente, olha que lindo Calma, 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 calma Abaixa essas asas Ô, abaixa as suas asas, você não tá falando com seus amigos da rua Abaixa essas asas Abaixa as asas Sai, 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 tá machucando Vamos lá agora Vamos mostrar o tempo, galerinha Eu vou virar a câmera aí E galera, como vocês podem ver, eu tô com uma câmera mais juizinha aqui Vou mostrar o tempo pra vocês Eu tô aqui, Fernandinho E vamos um tempo aí Vou tentar botar na outra câmera que tava Porque essa aqui é a HD, essa câmera aqui é horrível Vou pausar, mas Vamos lembrar aqui Ih, a câmera tá falhando Ah não, de novo não Não, 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 não Calma aí Aqui, Fernandinho, calma aí Escutou? Gente, não levanta as asinhas igual o Fernandinho Tem que deixar as asinhas abaixa Quando os seus pais falam E galera, tudo que eu fiz aqui nesse vídeo Brincar com a loucita Não inventem nada na sua casa de fazer isso Nada Tá legal? Tá legal E... Vocês também não viram o vídeo passado Ih, a câmera tá falando de novo Ah não, tio Tem que comprar outro Acaba A televisão Agora deu ruim E agora? Tô dormindo Voltou, voltou Voltou Fernandinho Fernandinho Vem cá Meu amorzinho Encerra o vídeo Pra galerinha ver E... Valeu Falou E... Tchau 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 Tchau